Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é mear, hoje a gente larga Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, beleza Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Ah, ah, MC Tainé É o Mambo É o Racinhas de Sata É o Paulo Pinto Você é a voz de Mambo Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Você não manda, não é meia Hoje a gente larga Quem quer larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Primeiro que a sua bebida Agora que o leite azedou Você quer voltar pra minha vida